Ótica é... Digimax! E olha aquela campanha que fez tanto sucesso em novembro, vai continuar pra dezembro, não é mesmo, Thiago? Até o dia 29 de dezembro, Varilux XR com 30% de desconto na tabela do fabricante. Ninguém consegue fazer igual. Eu gosto de repetir, super tecnologia, Varilux XR, ele pegou a tabela do fabricante e vai dar 30% de desconto. A concorrência tá louca, o melhor preço do Brasil é aqui. E a armação que vocês escolhem aqui é grátis, é presente. É isso aí, só paga as lentes a partir de R$ 149,90, pra longe ou perto com antireflexo e multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par. Manda agora a receita no WhatsApp, já faz seu orçamento. Então anote aí, são vários endereços. É Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso e Avenida Jabaquara, 1721, do ladinho do Metrô Saúde. E também nas redes sociais, siga a ótica. Aqui é o melhor preço, sou o Varilux, lente multifocal, visão simples, é aqui o lugar certo.